Olá, eu sou o Rony Araújo, sou o fundador do site Maestria Pessoal. Nesse vídeo a gente vai falar sobre um conceito muito poderoso, é um conceito que vai alavancar todas as áreas da sua vida. Eu chamo esse conceito de auto-persuasão. O que seria então a auto-persuasão? Vamos colocar então para o contexto da sua vida. Vamos supor que você tem uma boa área da sua vida, de repente é uma área profissional, área financeira, a sua área familiar. Essas três áreas estão muito bens na sua vida. Mas eu te pergunto, se essa área estivesse dez vezes melhor, se você ganhasse dez vezes mais, se profissionalmente você fosse dez vezes mais realizado, ou com o cargo melhor, ou com o cargo dos seus sonhos, se a sua família, por mais que você tenha um bom relacionamento hoje, mas se o seu relacionamento fosse praticamente perfeito, com a comunicação efetiva entre o seu cônjuge, os seus filhos, a sua mãe, o seu pai, os seus irmãos, os seus primos, se você pudesse conviver com todo mundo bem. Você já parou para pensar nisso? Eu quero te explicar um princípio da natureza humana que é o seguinte, quando nós estamos bem em alguma área, nós tendemos a nos acomodar com isso. É o que acontece quando a gente alcança um bom cargo profissional, é o que acontece quando a gente alcança uma boa colocação em alguma área da vida. Geralmente isso ocorre, porque em algum momento a gente passa a se comparar com outras pessoas. A gente pega provavelmente pessoas que estão abaixo de nós, abaixo naquela área, e a gente nos perguntamos, por que estamos fazendo tudo isso sendo que tantas pessoas estão lá embaixo? Tantas pessoas não conseguiram nem metade do que você conseguiu hoje? Isso se chama, você ativa o sistema de auto-sabotagem do seu cérebro. Você tem que eliminar isso da sua vida. Como é que a gente faz isso? É fácil. A PNL, existe um conceito que se chama reestruturação. A reestruturação, ela tem vários conceitos. Você pode tirar o seu foco de um lugar, colocar o foco no outro, reestruturar o contexto do significado daquele sentimento para a sua mente. Mas o que eu quero te passar aqui é o princípio da auto-persuasão. Quando você sentir na sua vida que você estiver acomodado em alguma área, ou que você poderia melhorar em alguma área, basta que você feche os seus olhos, bem profundamente, de 3 a 5 minutos, e imagine a sua vida se aquela área tivesse 10 vezes melhor do que ela está hoje. Se você estivesse ganhando 10 vezes mais, se você estivesse 10 vezes melhor colocado no mercado, se você estivesse 10 vezes com o pilar emocional mais poderoso, você pode isso. Dessa forma você evita acomodação, você ativa um estado emocional que vai te mover para você procurar sempre a excelência. Eu espero que você tenha gostado. Eu sou o Rony Araújo, busque sempre a sua maestria pessoal. Eu te vejo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho